Mas olha só, isso aqui é a Capela Sistina, uma maravilha. Essa outra aqui, dá licença, essa outra aqui é na Espanha, Barcelona. Eu não sou nenhum Michelangelo, mas eu garanto que eu ia fazer um trabalho muito bonito. Com as suas pinceladas e outra freguesia. Mas o Frei, a sua igreja ia ficar tão linda que podia até virar atração turística. A Frei podia até cobrar ingresso. Na Europa é comum. E o dinheiro ia para suas obras sociais. Até que é uma boa ideia, Chicão. E eu lá quero comércio com a minha igreja. A casa de Deus virando atração turística. Fila de turista na porta, falando alto, comendo pipoca, tirando fotos. Na minha igreja. E o Santíssimo lá, completamente ignorado. Nunca vi um absurdo tão grande quanto esse. Por favor, não adianta. O Chicão é muito teimoso, mas muito teimoso. O Doutor Xistos cansou de querer ajudar a igrejinha. Queria pôr altar novo, trazer santo importado. Mas não adianta. Deve ser essa simplicidade franciscana do Chicão. Doutor Xistos... Quem é esse Doutor Xistos? Doutor Xistos é... Sim. É o homem mais rico da região, né? É dono da fábrica de chocolate. Mora numa mansão. E é muito carola, o que pouca gente sabe. Olha, eu acho que o Doutor Xistos é capaz de pagar uma nota... ...pra você pintar a igrejinha do jeito que você falou. É santa. Não esqueça o meu licor preferido. De laranja. Perfeitamente. E passe no correio. Já deve ter chegado a me encomenda. O CD com a ópera do Anel dos Novinudos. Que o senhorito deve saber de quem é a autoria. Como é que eu poderia não conhecer? Essa ópera foi escrita por Wagner no meio de uma crise conjugal. Não me diga. Wagner interrompeu essa partitura para escrever Tristão e Isolda. Baseado na sua paixão pela esposa de um amigo seu. A senhora Mathilde Wessendock. Richard Wagner. Um dos maiores mestres da música. Ele também teve casos extraconjugais. O que o senhor quer dizer com também? Nada, Nader. Eu devo ter lido alguma coisa a respeito semelhante de outro compositor. Quando a senhora e a dona Quitéria terminarem as compras. Peça ao motorista para levá-la ao meu escritório na fábrica. A doutora Bruna vai estar à sua espera para assinatura do contrato de trabalho. Sim, senhora. Até mais tarde. Só mais uma informaçãozinha, dona Madalena. Como terminou a história do Wagner? Bom, Mathilde voltou para o marido e Wagner, não suportando viver sem ela na Alemanha, mudou-se com mulher para Viena. É sempre assim. Pobre Wagner. Pobre dos que amam errado. Ah, tô cansada de ser babá de governanta, viu? Cada uma que entra eu tenho que ensinar o serviço tudinho de novo. Essa Madalena, por exemplo, não vai ficar nem uma semana. Escuta o que eu tô te dizendo, hein, Catulo. O que foi, Catulo? Parece que viu cobra no jardim, homem? Talvez. Que história de talvez é esse? O que tem essa governanta nova e você já conversou com ela, né? Ah, eu nem deixei ela falar, viu? Fui dando meu recado e pronto. Eu não vou gastar meu latim à toa. Da outra vez que eu tentei perguntar alguma coisa pra ela, ela enrolou, enrolou e não respondeu nadinha. Eu não sei não, Quitéria. Mas eu tô achando que essa dona Madalena tá querendo parecer uma coisa que não é. Estava falando de mim, seu Catulo?